Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur do canal Mamãe Falei e na última quarta eu fui detido em Porto Alegre. Fala gurizada, de boa? Evidentemente não nos tornamos o canal Mamãe Falei. Claro né, a gente continua sem dinheiro e com meia dúzia de inscritos. O negócio é o seguinte, o senhor Arthur Doval, quem é Arthur Doval? O status do Arthur é assim, apesar dele ser aquilo ali, ele está solto. Segundo os companheiros dele, do MBL, ele é aquilo dali. O Arthur do Mamãe Falei e outros dois ser humaninhos da mesma espécie que ele, foram detidos em meio a uma manifestação do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o Simpa. O Simpa estava protestando contra o aumento na contribuição previdenciária dos servidores municipais que o Marquesan, prefeito de Porto Alegre, do PSDB, propôs. Um professor que é membro da diretoria do Sindicato, foi agredido pelos militantes. Tá, militante isso aí não é, tá mais é pra mil e ponto, né meu? Tem imagens do próprio Mamãe Falei. Fala seu bairro! A gente! Fala meu! Uma confusão aconteceu, isso é fato. O diretor do Sindicato foi agredido, mas o pessoal da direita, sabe que parece que os outros dois, eles não eram do MBL, né? Eles defendem, ah, vamos privatizar até o vento, daí o pessoal confunde, né? Parecido. O pessoal da direita também apanhou. Ai, mas assim vocês estão incentivando a violência. Aham, tá bom. Vamos esclarecer umas coisas então. Um deles é o Rafinha BK, o Rafael Black, que, em resumo, tem um canal no YouTube, que é uma tentativa gaúcha de cópia do Mamãe Falei. Aí tu me explica uma coisa só, tá? Ah, ela virou as costas. Tu conversar com ela, ela virou as costas. Bem piorada, né? O outro é Márcio Strzals... Opa que pariu. O outro é o Márcio Strzalkowski. Agora falei. Daí dá só uma ligada no que ele postou no seu Facebook quando comprou o tal porrete. Retratem. Reparem bem, ele disse que era pra bater em vagabundo. Pô, o professor é vagabundo, cara. Dá uma ligada na carinha dele, na fotinho que ele postou com o Bolsonaro, o filho. E olha agora ele detido. E agora o Bolsonaro. E agora ele detido. E agora a selfie com o Rafinha BK. E agora ele detido. E agora o porrete retrátil. E agora ele detido. Cale-se, 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 você me deixa... Não! Então a gente tem que levar em consideração que esses caras aí, esses caras, vão aos protestos da esquerda com a missão, com o intuito de provocar as pessoas. Ó, gente, entrei aqui na ocupação. Olha só, olha só o pessoal aqui, ó. Ó o pessoal, gente boa, deixando eu entrar aqui, ó. Tá me agredindo aqui! Eles adoram gerar esse tipo de fato, chamado factóide, pra usar contra a esquerda. Em vez da gente tá falando da manifestação do Simpa, que tinha uma causa que nós consideramos justa, a gente tá falando só dessa frescurinha aí, do Mamãe Falei que foi detido, do outro que bateu, do outro que apanhou. É por isso que o Mamãe Falei, ele não pode ir sozinho. À medida que o tempo foi passando, e ele foi repetindo essa tática dele, ele tem que cada vez mais sempre ter um, dois, três, junto com ele, pra garantir a segurança dele. Olha, o tal do Rafinha Becá até tá com o físico compatível, né, meu? Mas o Márcio ali tá mais pra te usando churrasco mesmo. Aquela panseira, né? Quando acontece, então, esse tipo de coisa, sobre o qual a gente tá falando aqui nesse vídeo, é a glória desses caras. Quando o rolo todo aconteceu, eles se apressaram em ir pros portais simpáticos à causa deles, pra dizer que tudo que a grande mídia vinha falando, vinha comentando até então, não tinha qualquer tipo de legitimidade. É a tal da pós-verdade. Quando o desejo e a crença pessoal, ela se sobrepõe aos fatos. E agora a gente tem que fazer alguns questionamentos. Tem um que é muito antigo, que o tempo passa e ninguém consegue responder muito bem, que é... Quem custeia? De verdade. O MBL e o canal Mamãe Falei. O sujeito viaja o Brasil todo fazendo vídeo. Isso, a gente sabe, não é barato. Ah, mas a verba que ele recebe de publicidade do YouTube. Ok, é um canal grande. Mas será que é tanto assim? Ah, ele tem um sistema de crowdfunding, as pessoas contribuem com o canal dele. Ok, mas será que é tudo isso mesmo? Vamos pensar, despesa com passagem aérea, deslocamento dentro da cidade, mais alimentação, mais hospedagem. Vai dinheiro nisso? O MBL a gente já viu algumas coisas a respeito no período recente, né? Mas independente de como tenha sido paga as passagens, a hospedagem do Arthur aqui em Porto Alegre, o fato é que ele estava aqui e ele veio cobrir a manifestação do SIMPA, Sindicato dos Municipais. Mas por que cobrir justamente essa manifestação? Com todo o respeito à categoria? Mas a manifestação estava pequena, né? Mas numa época que a esquerda brasileira está realizando protesto, ato, manifestação, trancaço toda hora, não tinha em algum canto do país um ato com mais gente, mais representativo, em que ele pudesse fazer um vídeo? Outra questão. Não ficou muito claro o que faziam ali Rafinha BK e Márcio por rede retrátil. Eles estavam ali por acaso? Eles estavam tietando o Mamãe Falei, que eles admiram? O Lula do Mamãe Falei Eles estavam ali para fazer a segurança do Mamãe Falei? Eles estavam ali para gravar vídeos para eles? Eles estavam ali o Márcio fazendo a segurança do BK? Mas e o BK, hein? Pô, grandão, fortão, andando com segurança na rua. Não ficou muito claro pelas matérias quem é quem, o que é o que é nessa história toda e as declarações são um pouco bastante confusas. Daí, no dia seguinte, o seu Arthur do Mamãe Falei teve uma conversa de comadre, apelidada de entrevista, com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr. Bah, que coincidência, né, cara? Num dia, ele se envolveu numa confusão, num protesto do principal sindicato a combater o governo Marquesan. No outro, ele fez uma entrevista pra lá de Chapa Branca com o prefeito Tucano. Com esse discurso que você sempre teve, que nunca foi um discurso corporativista, sempre foi contra privilégios, nunca prometeu cargo pra ninguém, como que você, com esse discurso diferente, conseguiu se eleger prefeito em Porto Alegre? É importante lembrar que o MBL saudou, comemorou a eleição do Marquesan e, inclusive, convidou-o para o seu congresso. Pra completar, depois da entrevista, rolou post de fotinhos, do Marquesan com o Arthur nas redes sociais do prefeito com legenda irônica, mandando letrinha. O prefeito de Porto Alegre é um sujeito com um temperamento... Eu é que sou o dono desta bola. Portanto, você vai fazer o que eu quero. Ele não é, definitivamente, o exemplo de um líder democrático, digamos assim. Esses dias, ele deixou isso claro, mais uma vez, quando vetou um projeto de lei municipal de autoria da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, do vereador professor Alex Fraga, também do PSOL. Ah, mas é tudo do PSOL. Não, tinha um, o vereador Mendes Ribeiro, que é do PMDB, e contava com emenda até mesmo do vereador Camosato, que é do Partido Novo. Que projeto era esse, afinal? É um projeto que estabeleceria, se o Marquesan não tivesse vetado, a obrigatoriedade da prefeitura tornar públicos os gastos com publicidade. Hoje, esses gastos, eles estão lá no portal da transparência, mas eles estão de modo indiscriminado. Ó, verba publicitária esse mês foi tanto. Esse projeto faria com que a prefeitura tivesse que dizer, ó, foi tanto. Botamos tantos reais nesse veículo, tantos reais naquele, tantos naquele outro, tantos outro, outro, outro. Mas o Marquesan não era o prefeito da gestão, da transparência? Ué? O que aconteceu? Olha aí a transparência do Marquesan. Bom, então é isso, pessoal. Parafraseando o Mamãe Falei mais uma vez, vamos questionar tudo. Inclusive o Mamãe Falei, inclusive o Marquesan, né? E se tu gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, seja Facebook, seja YouTube, comenta aí o que tu achou desse rolo todo, tu gosta do Mamãe Falei, tu gosta do Marquesan, tu odeia os dois. Te inscreve aqui no canal, canal paralelo, política sem seriedade. Psss!